Se você tá assistindo esse vídeo antes do dia 8 do 8, continue assistindo porque esse é um sinal pra você. Dia 8 do 8 teremos um portal energético da abundância. O número 8 é um número de abundância, é um número que ele deitado significa infinito, então infinita prosperidade. É um período muito bom pra gente fazer algum ritual de prosperidade, de magia, pra gente colher coisas boas na nossa vida nesse mês de agosto. E esse mês de agosto tá muito especial porque é um mês que a gente vai ter duas luas cheias. A primeira lua cheia já foi no dia 1º de agosto e a gente vai encerrar o mês também com outra lua cheia. Então é um mês mágico e poderoso e mesmo com os planetas retrógrados eles vão trazer também oportunidades pra gente recomeçar. Porque os retrógrados falam sobre isso, recomeços, reinícios. Então os planetas retrógrados eles trazem essa ideia de recomeço, de reinício e novas oportunidades pra gente rever algumas situações com um novo ponto de vista. É uma nova oportunidade, é uma segunda chance. Esse dia 8 do 8 tá muito especial, a gente tá na temporada leonina e além disso é uma lua minguante que faz conjunção com Júpiter em touro. Júpiter é o grande benéfico, é o planeta da sorte, da abundância e onde você tem Júpiter no seu mapa natal é aquela área da vida que você é beneficiada, que você tem créditos ali, você tem uma facilidade porque Júpiter traz esse otimismo e essa facilidade. Então além de ser um portal energético super poderoso do número 8, que é esse número de abundância infinita, também é um dia super especial de lua em conjunção com Júpiter. Então não perca essa oportunidade pra você escrever a lista dos seus sonhos. Nesse dia 8 do 8 de agosto, faça uma lista com todos os seus desejos a curto e a longo prazo, faça uma carta pra você mesmo, pra você ler daqui 5, 10 anos e veja se você vai conseguir realizar tudo que você quer. A gente tá num período de muita fertilidade, lua com Júpiter em touro é muito fértil pra gente prosperar. E o signo de touro é um signo ligado à matéria, então pra gente materializar os nossos sonhos. E é um signo também ligado ao dinheiro, aos nossos bens materiais. Então é uma ótima fase pra gente pedir ali um emprego melhor, almejar um salário mais alto. Aproveita esse portal do dia 8 do 8, o portal da abundância, pra você pedir pro universo mais dinheiro, mais fortuna. Pra você pedir amor também, porque touro não é só dinheiro, touro também é amor, são relacionamentos sérios, consistentes, casamento. É um portal de abundância financeira e abundância de amor, muito, muito amor. Aproveita esse dia 8 do 8 pra você fazer as suas meditações, orações, pra você pedir muitas bênçãos financeiras e amorosas pro universo.